E Jacareí continua com um saldo positivo na geração de empregos. De acordo com os dados divulgados pelo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, a cidade registrou um acumulado de 796 vagas geradas nos quatro primeiros meses de 2021. Desse total há um saldo positivo de 76 novos postos de trabalho somente no mês de abril. Esse número é bem maior do que o registrado em abril de 2020, quando a cidade fechou 1.153 vagas de emprego, no mês marcado pelo início da pandemia de Covid-19, afetando diretamente as pequenas, médias e grandes empresas. O destaque do mês de abril de 2021 ficou por conta do setor de serviços, que criou 101 novos postos de trabalho, seguido pelo comércio com 39 e a construção com 23 oportunidades.